Com uma série de grandes mentes no planeta, era provável que houvesse uma diversidade de invenções interessantes por aí. Graças a essas pessoas brilhantes, agora temos vários dispositivos que economizam tempo e servem a vários propósitos, ao mesmo tempo que tornam nossas vidas mais fáceis e nos permitem fazer o impossível. Desde um dispositivo doméstico inteligente que pode controlar tudo com um toque, um dispositivo que pode finalmente dar à sua vida um estilo saudável a um telescópio que pode capturar todo o céu observável. Nossa lista tem de tudo! Quer saber mais? Continue assistindo para conhecer 12 dispositivos mais legais que você pode comprar na Amazon. Então vamos para o vídeo! Número 12 – Nokia Dispositivos domésticos inteligentes são muito viciantes. Eles podem tornar sua vida doméstica muito mais prática e são fáceis de usar, mas esse dispositivo em particular será o último que você comprará, graças aos seus recursos incríveis. Tudo o que você precisa fazer é ligá-lo e ele se tornará uma interface touchscreen. Portanto, não importa onde o dispositivo real esteja, tudo o que você precisa fazer é tocar ou bater em qualquer superfície plana e isso pode ajudá-lo a encontrar o seu telefone perdido, diminuir a temperatura ou até mesmo tocar a música que deseja. É como ter um mordomo invisível por perto, o que poderia ser melhor? Número 11 – WISE Cam Os sistemas de segurança podem, na maioria das vezes, sugar todo o dinheiro do seu bolso. Portanto, se você está procurando economizar, não significa que você tem que comprometer o sistema de segurança da sua casa. Com a câmera WISE, você não precisa mais se preocupar. Ela é uma câmera de segurança de alta definição que grava sua casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 1080p. Possui conectividade Wi-Fi através do qual você pode visualizar sua casa a qualquer momento, não importa onde você esteja. Com sensores IR, que podem gravar claramente à noite, e um aplicativo superfácil de usar, a câmera WISE é a parceira perfeita para garantir que você esteja sempre seguro e protegido. Número 10 – Dispositivo terapêutico FlexBeam Fazer exercícios é essencial para ter um estilo de vida saudável. No entanto, muitas pessoas optam por ignorar esse fato. Uma das principais razões para isso é porque as pessoas não querem lidar com a dor que vem depois do treino. E você não pode simplesmente sair para pagar por uma massagem sempre que estiver dolorido, se realmente quiser seguir esse estilo de vida. Então, o que você pode fazer? Bem, é aqui que entra o dispositivo terapêutico FlexBeam. Ele usa uma aplicação direcionada de luz vermelha e infravermelha que ajuda a tratar as dores do seu corpo. Como isso acontece? Bem, a luz infravermelha produz partículas que podem acelerar o processo de regeneração celular, fazendo sua dor ir embora imediatamente. Com isso, pode finalmente ter o estilo de vida saudável que sempre quis. Número 9 – Bird Buddy Esse é o dispositivo perfeito para você se você é um observador de pássaros ávido ou apenas ama alimentar seus amiguinhos de penas. Você não só pode dar comida para eles com isso, mas também avisá-los quando um faminto quiser fazer um lanche. Além disso, o dispositivo também identificará o tipo de pássaro e tirará fotos nítidas de alta qualidade para a sua coleção, para que você possa exibí-lo para todos os seus amigos. Além disso, você fará um trabalho ainda maior, já que os dados coletados por esse dispositivo podem ser usados por cientistas para determinar a população de uma espécie específica. Você precisa de mais motivos para testar essa belezura? Número 8 – Telescópio Vaonis Estelina O céu é algo pelo qual muitas pessoas parecem ter um grande interesse. Seja observar as estrelas que estão a anos-luz de distância ou espiar a lua de vez em quando, isso é algo que muitas pessoas adoram fazer. Bem, agora você pode tornar toda a experiência de observar as estrelas 100 vezes melhor com um telescópio estelina, que é uma combinação incrível de um telescópio e uma câmera. Tudo o que você precisa é de um aplicativo para esse sistema totalmente automatizado, e então você pode facilmente explorar e observar o céu enquanto aprende mais sobre ele. Não existe nada melhor do que isso. Número 7 – Artifon Orba Embora ser um músico possa ser recompensador, com as várias combinações sonoras que você pode criar, aprender um instrumento e em seguida dominá-lo pode ser um processo longo e tedioso. Mas com esse dispositivo você pode pegar um atalho em sua jornada para se tornar um astro do rock. Tudo o que você precisa é desse pequeno dispositivo e seu telefone para criar algumas batidas iradas. Você pode sobrepor o baixo, bateria, acordes e partes principais sozinho. Garanta um hoje e você pode se tornar um produtor musical ou DJ sempre que quiser. Número 6 – Torradeira Inteligente Um dispositivo para o nosso querido café da manhã, essa torradeira inteligente tem o poder de tornar a sua manhã melhor. Se você adora saborear delícias no café da manhã ao longo do dia, então definitivamente precisa pausar esse vídeo agora e comprar essa torradeira. Ela pode torrar praticamente qualquer coisa, de manfas ingleses a tortas, waffles e, claro, fatias de pão simples. Livrando-se daquele antigo design com um botão enorme, essa torradeira tem um recurso de tela sensível ao toque e o sistema de aquecimento instantâneo que garante um café da manhã quentinho e saboroso para você. Número 5 – Projetor Inteligente Smart Portable Quem não ama telas grandes? Todo mundo, certo? É por isso que os cinemas são tão populares. Mas em tempos como estes, quando você não pode ir ao cinema com tanta frequência, pode levar a tela grande para a sua casa com esse projetor inteligente. Ele vem com um alto-falante inteligente, um projetor HD e até mesmo uma Alexa embutida. Agora você pode colocar qualquer filme ou programa de sua preferência e desfrutar da experiência cinematográfica perfeita no conforto de sua casa. E sem ter que gastar dinheiro com ingressos de cinema todos os dias, o que francamente é um grande motivo para fazer essa compra. Porque quem não gosta de economizar dinheiro? Número 4 – Universal Socket Grip É complicado encaixar todas as diferentes porcas e parafusos. No entanto, com o Universal Socket Grip, você nunca mais terá que se preocupar com isso. Ele pode ser preso a qualquer furadeira ou chave inglesa, tornando sua vida mais fácil. Agora você não precisa perder tempo procurando a entrada certa. Ele encaixa em quase tudo, desde porcas hexagonais a ganchos e parafusos. Além disso, sua compra também incluirá o adaptador de furadeira. Portanto, se você está procurando uma adição multifuncional para sua caixa de ferramentas, essa ferramenta durável e autoajustável é a escolha perfeita para você. Essa é uma compra da qual você não vai se arrepender. Número 3 – UV Phone Satinizer Box Você ficará chocado ao saber que nossos celulares carregam 10 vezes mais bactérias do que a maioria dos assentos de sanitários. Isso ocorre porque eles vão a todos os lugares conosco e são tocados constantemente com mãos sujas, sem contar que quase nunca são limpados. Portanto, se você é um germafóbico que fica tão assustado com essa informação quanto nós, você precisa desse dispositivo. Esse esterilizador UV para celular vai limpar facilmente seu telefone, usando raios UV. Você também pode colocar algumas gotas do seu óleo essencial favorito, para ele cheirar bem quando estiver limpo e pronto para você usar novamente. Número 2 – Nano Hold Seu feed do Instagram está prestes a melhorar. Esqueça os bastões de selfie grossos que são um incômodo de carregar para qualquer lugar ao viajar e opte por esse dispositivo multiuso simples, conhecido como Nano Hold. Tão pequeno quanto um cartão de crédito, você pode colocá-lo em seu celular e em seguida colocá-lo em qualquer superfície, pronto para tirar as melhores selfies para suas redes sociais. Compatível com todos os celulares e tablets, você não precisa se preocupar com um tripé se quiser gravar um vídeo. Tudo o que você precisa fazer é colar seu celular na parede, em qualquer superfície uso de plástico ou madeira e pronto. Número 1 – RyzeTec Telo O dispositivo perfeito para todos os fanáticos por tecnologia, o RyzeTec Telo é um drone equipado com um sensor de imagem de alta qualidade que o ajudará a tirar fotos e vídeos incríveis. Super fácil de usar, você pode até mesmo operá-lo se não tiver a experiência de pilotar um drone. Com a resolução de 5 megapixels, você pode usar o drone para todas as ocasiões especiais. Então, tudo o que você precisa fazer é enviar suas fotos e vídeos para as redes sociais diretamente de seu smartphone. Mais prático e impossível. Muito bem! Comente abaixo qual desses dispositivos você vai comprar primeiro. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no TechJoint e nós nos veremos no próximo vídeo.